DJGM É o GM no beat, emplacado mais um DJGM Uma pá de perrequeiro na quebrada, arruma nada Zé povo em pé de breque só fala Mais direção ele nunca vai dar em nada E se bater de front vai quebrar cá Que a caminhada é limpa, transparente, igual água Tô vivendo o que eu plantei, acho que por isso e como Na viveira, pegando, caramba Tem tempo pra perder com esse Sai da minha ré, posa de mim Deixa ver as bebês, pedi o carro Deixa que o tempo passa, que quem faz mais por onde tá mais perto da parada Coloca o pé e força pra renovar sua jornada Acredita mesmo, vai meu truto e tá com a marcha Na viveira, pegando, caramba Tico, sem tempo vai perder com esse Sai da minha ré, posa de mim Deixa ver as bebês, pediu casa Não é novidade Ela gosta de alta periculosidade Pela rua, ronca de praxe Ambicioso, enfim Rap demais, a wise on me Queimando pra ficar leve A gangue só fuma neve Ela vem flex e sexy, bota o Rolex Bochab, tranquilo e complexo Rubi na cara, destaco o reflexo Bitman, cara, vê dinheiro e sexo Honestamente eu Sou luz, ele sombreu Me prefere nós Vai confessa que viveu Tá com nós no rasante Gosta o que? Conta Não queita distante Elas querem mais contato Tá com nós no rasante Gosta o que? Conta Não queita distante Elas querem mais contato Elas se rendem, se pedem Preferem Goi ao salu Abri o tento e vejo o céu azul Na BMF1 faz ação Honca na pura calma Bico fica de cara Quer ter nossa passada Cara Tá ligado que vale uma bala Vai menor, muita machina não para Descrava, várias Finta passe nessa caminhada Gratidão a Deus que fez por mim O mérito é meu que foi buscar Voltas vezes pensei e vim cair Mas eu tava tentando acertar Baros que gorem pra mim Meu fim Sei que é bem maior que me guia Dias melhores estão por mim É só questão de acreditar Passei por várias fitas Mas não deixei de sonhar A mente do menor Que tá focada no topo O pior de ontem Hoje eu tornei o melhor Nós chegou com os pés na porta Olha nós de novo Vem comigo traiçoeira Vai saindo gente com os mente da cidade É a tropa do sigilo E ela vem dessa maneira Seu vestido curto despertou meu interesse Nessa cara de safada Toda plena Abri a capanta da BM Blue Mandei o corte dose de salu Eu sei que vários vai goir a minha caminhada Poucos tentam, muitos falam Mas com nós não é uma nada No fim do túnel vi uma luz azul Uma passarela brilhante de ouro Então segura que nós vai de peão Nessa louca ocasião Que é o que é os mais novos É o GM no beat Emplacado mais um É o que 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 é o